O primeiro semestre de 2024 acabou oficialmente e eu resolvi escolher os meus 5 lançamentos de maquiagem preferidos dos últimos 6 meses. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Se você ainda não me conhece, aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho ou ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é super importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal. Deixa eu te pedir só mais um favor, comenta aqui pra mim qual foi o lançamento que você mais gostou, não precisa ser de maquiagem, pode ser de cabelo, de skincare, do que você quiser. Só conta aqui pra mim um lançamento desse ano que você gostou bastante. Deixa aqui pra mim seu comentário e vamos começar. Bom, eu vou começar falando desse batom aqui, que é o batom Celebrate da Collab da Tracta com o Junior Mendes. Pra ser bem sincera, eu não sei ao exato se essa coleção foi lançada bem no comecinho do ano ou no final do ano passado. O fato é que eu soube dessa coleção em janeiro, bem no comecinho do ano, então pra mim eu vou colocar como se tivesse sido um lançamento desse ano agora de 2024. E eu demorei pra comprar, eu vi os primeiros vídeos, as primeiras resenhas dessa collab e eu demorei pra comprar, não sei bem porquê. Só que aí quando eu comprei eu fiquei encantada. Eu de verdade só tenho coisas boas pra falar desse batom. Vamos começar falando dessa embalagem aqui. Eu já falei várias vezes da embalagem, mas não tem como, né? Ela é perfeita, ela é linda. É sem sombra de dúvidas o batom mais bonito que eu tenho. É aquele batom que você olha e parece uma joia. Aquele batom bonito pra você deixar na penteadeira ou no lugar onde você guarda os seus batons. Aquele batom bonito pra você tirar da bolsa, pra você tirar do seu necessaire. Aquele batom que enche os olhos, sabe? E a gente que gosta de uma embalagem bonita, eu imagino que você aí também gosta. Pra nós isso daqui é uma joia. Tem uma carinha de batom importado, não tem? Só que é um batom nacional e aí fica mais legal ainda. Eu gosto muito da cor do batom também, que é uma cor super versátil. É aquela cor que combina com tudo. A gente pode usar de manhã, pode usar à noite. E olha os detalhes da bala. A bala vem com esses mesmos arabescos. É um batom chique. E eu já usei de todos os jeitos esse batom. Inclusive, eu gosto muito de usar o batom, a cor dele, pra fazer contorno labial. Eu pego a pontinha dele aqui, a pontinha mesmo da bala, e vou contornando os lábios. E aí eu venho com um gloss ou com outro batom, ou um lip oil. E fica a coisa mais linda do mundo. Eu amo fazer essa combinação. Ou eu uso só ele sozinho também, porque é um batom extremamente fácil de aplicar, confortável. É um batom semi-mate. Então ele não vai ficar ressecado nos lábios, não vai ficar com aquela sensação pesada. Pelo contrário, a gente nem sente que tá com batom. E o mais legal de tudo é que a duração dele é incrível. Dura o dia inteiro. Não precisa ficar retocando. Então ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele é lindo demais. Ainda na categoria lábios, eu vou falar do BT Lip Shape da Bruna Tavares. Nesse ano agora, de 2024, eu posso dizer que com certeza eu me tornei a pessoa viciada em fazer contorno labial. Não consigo mais aplicar um produto no meu lábio sem antes fazer um contorno labial. Me tornei essa pessoa. Pra mim, não tem como. Eu preciso fazer um contorninho antes. Então, eu sou uma pessoa que não abre mão de ter um lápis labial por perto. E o BT Lip Shape, ele é realmente maravilhoso. Pra mim, um dos grandes diferenciais do BT Lip Shape é a variedade de cores. São cores maravilhosas. Eu tenho três cores aqui, mas tem um monte de cor. E o legal é que a Bruna Tavares, ela criou as cores pensando em fazer combinações com o BT Creamy Oil, que é outro produto maravilhoso. Eu lembro que no lançamento do BT Lip Shape, ela mostrava várias combinações, vários lip combos. E eu ficava assim... Meu Deus! Eu preciso ter todos, eu preciso ter todos os BT Creamy Oil, que é outro produto que eu sou apaixonada. Mas no fim, por enquanto, eu fiquei com essas três cores aqui, tá? Quero comprar as outras? Quero. Mas vamos ficar com essas três por enquanto. Hoje, por exemplo, eu tô usando essa cor aqui, que é a Taupe Brown, que tem um tonzinho mais de marrom. E é um lápis fácil de deslizar, fácil de criar o contorno na boca, dá aquela aparência de boca mais volumosa. Se você quiser esfumar, você consegue. Eu gosto de deixar o contorno mais marcadinho. E o legal é que ele seca depois e não tem aquele perigo de borrar, de sair. E a duração dele é incrível, incrível. Às vezes, eu faço o contorno, eu passo um batom dentro e vai chegar no fim do dia, o batom já saiu. Mas o contorno tá assim, intacto. Então, realmente, é um lápis muito, muito, muito legal. E ele é retrátil. Então, não tem necessidade da gente ficar apontando. Ele tá aqui, ó. A pontinha dele tá aqui. Então, se for terminando, é só você ir girando, depois você volta pra guardar. E a duração dele é bem legal. Eu uso muito. Deu pra ver aqui que eu uso bastante, né? Eu tenho as cores Tapo Brown, Rose Brown. E a outra cor que eu tenho é a Mocha. Os três são maravilhosos. Eu, de verdade, recomendo muito. Tá, agora vamos falar do meu lançamento de maquiagem preferido de 2024. Que é o blush cintilante da Rare Beauty. Eu já sabia que eu ia gostar dele. Eu já sabia que eu ia colocar ele entre os meus lançamentos preferidos. Não foi surpresa nenhuma, mas ele é maravilhoso. Ele é o blush Soft Pinch Luminous. E o que a Rare Beauty fez de muito legal aqui é que ela pegou dois produtos bestsellers. O blush líquido e o iluminador compacto, que é outro produto queridinho meu. E criou o blush cintilante. Que é maravilhoso. Não tinha como dar errado, porque pegou o melhor dessas duas fórmulas que já fazem muito sucesso. E trouxe esse nenenzinho aqui. Não contente em comprar a cor Hope, que já é perfeita. Comprei a Tear também. E quero comprar mais, tá? Eu com certeza vou, assim, comprar mais. É, assim, demais. Enche os olhos também. A gente que gosta de um blush cintilante, olha a pigmentação. Olha isso daqui. Olha como vem esse glow maravilhoso. É lindo. E o que eu gosto nesse glow da Rare Beauty é que o brilho parece que sai de dentro de você. Eu não vejo isso em outro produto. Pra mim, esse é o grande diferencial dele. É isso que eu sempre recomendo pra seguidoras que me perguntam se vale a pena comprar. E é um glow tão lindo, tão lindo. Porque ao mesmo tempo é uma coisa natural. Mas você vê que tem um glow ali. É aquela coisa chique. Acordei assim, estou brilhando. Mas é seu. Sabe? Aquela coisa que vem de você. E ele também dura muito, muito. Você pega um pouquinho só e já dá esse efeito todo. Então, sou suspeita pra falar. Eu realmente amei. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o blanche ainda não chegou no Brasil. Acredito que não deve demorar muito. E quando chegar, corre pra comprar. Porque com certeza vai ser um sucesso e vai esgotar rapidinho. Eu não sei pra você, tá? Mas pra mim, a Mari Maria arrasou muito na nova formulação da base Velvet Skin. Tô usando direto essa base aqui. Se você é das antigas e tal, né? Você lembra muito bem quando essa base foi lançada. A antiga. Que era uma base bem reboco. Cobertura altíssima. E era uma base bem polêmica. Porque muita gente reclamava que ela marcava. Que ela evidenciava linhas. Que ela evidenciava rugas. Então, foi uma base muito criticada. Eu nunca tive problemas com a base antiga. Sempre me dei muito bem com ela. Mas, na resenha que eu fiz dessa base, vou deixar o link aqui embaixo. Eu até contei, né? Que hoje em dia, eu com 36 anos, já não curto mais, né? Uma base tão reboco assim. Das últimas vezes que eu usei, ela continuou não marcando tanto em mim. Mas, eu prefiro uma base mais hidratante. Isso sou eu, tá? E o mercado como um todo, também prefere bases mais hidratantes. E essa base aqui, na nova formulação, ela deixa a minha pele com uma cobertura perfeita. De verdade. Das bases que eu tenho aqui, essa daqui é a que deixa a minha pele mais uniforme de uma maneira muito fácil. Eu sou apaixonada por esse aplicador. Muita gente não gosta. Eu adoro esse aplicador dessa base. Porque só com isso daqui que tem aqui, só esse pouquinho que tem aqui de base, eu já consigo aplicar por toda essa metade do meu rosto. E aí, eu só venho com a espondinha, dando batidinhas e já vai deixar a minha pele com uma cobertura muito uniforme. Muito uniforme. A cor Beige Clarum dá certinha pro meu tom de pele. Então, fica perfeita. E dura o dia inteiro. Eu não sinto a base no meu rosto. E ao mesmo tempo, ela cobre tudo que precisa cobrir. Cobre as minhas vermelhidões. Cobre as minhas olheiras. Então, Mari, pra mim você acertou muito. Muito, 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 muito. Eu, de verdade, só tenho elogios. Eu amei, amei essa base. Eu acho, sim, que ela é uma base ótima pra galera 30+, que é meu caso. Justamente porque ela deixa essa cobertura bem uniforme e cobre o que precisa cobrir. Acho que ela é uma boa indicação também pra quem tem pele madura. Mas como eu tô ali nos 36 anos, eu não sou a pessoa mais indicada pra falar. Pela cobertura que ela deixou em mim, me parece ser uma boa opção. Mas pra quem é 30+, ó, tá super aprovada. E agora eu vou falar de um lançamento que é recente, mas com certeza já entrou aqui no meu top 5 de melhores lançamentos do primeiro semestre do ano. Que é a lapiseira de sobrancelha da Nina Secrets. Nina, de verdade, isso daqui é um milagre nas nossas vidas. Muito obrigada por ter criado esse produto. Eu sou uma pessoa que pode sair de casa sem base, sem corretivo, sem batom, mas a sobrancelha precisa estar bonitinha. Se a gente pelo menos dá uma penteadinha, preenche ali as falinhas, já dá outro visual. Só que se você é assim como eu também, você sabe que a gente tem que usar pelo menos uns 2, 3 produtos ali. Pelo menos um pincel de sobrancelha. A gente precisa ter também ou uma sombra, ou uma canetinha, ou um gelzinho, alguma coisa pra preencher. E a gente precisa ter depois alguma outra coisa pra fixar. Então é muito produto pra sobrancelha. Aqui não, aqui a gente tem um só. Olha que maravilha. Por quê? Porque desse lado aqui, a gente tem a lapiseira mesmo, né? A pontinha pra fazer os pelinhos, pra desenhar. E desenha muito bem, porque você consegue ir criando de uma maneira bem natural. Aqui no meio, a gente tem a esponjinha. E é uma esponjinha super legal pra esfumar, pra deixar bem preenchido mesmo. Pra criar o desenho que você gosta, o formato que você gosta. E aqui na outra ponta, a gente tem o gelzinho pra fixar com a escovinha. Não é incrível? Não é perfeito? E a sobrancelha fica tão bonita, tão maravilhosa. Juro, ela fica perfeita. E essa cor aqui, que é a claro, pra mim deu muito certo. Quem me acompanha sabe que eu sofro com produtos pra sobrancelha, porque ela tem uma cor bem particular. É um castanho acinzentado, um loiro escuro acinzentado. É um tom muito particular. E é muito difícil ter produtos de sobrancelha que fiquem no tom exato. E essa cor aqui, a claro, deu certinho pra mim. Então eu de verdade tô apaixonada, não consigo mais ficar sem. Ah, e dura o dia inteirinho. Inteirinho sua sobrancelha vai ficar no lugar. E o mais legal de tudo, sem aquele aspecto de colinha. Sem aqueles resquícios de colinha. Então, Nina, obrigada. Obrigada, você salvou as nossas vidas. Agora eu quero saber de você. De todos esses produtos que eu mostrei aqui, você já usou algum? Tem algum que você também considera entre os seus preferidos de lançamentos desse primeiro semestre? Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho e deixa seu like, se você ainda não deixou, porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.